Beleza, vamos pegar a reposição aqui, e bora não aumentar quase nada. Com isso não tem mais um movimento de campanha, e provavelmente esse cara vai querer atacar aqui o Leonese, que não tem guardação nenhuma ainda, porque tá recuperando. Seria realmente uma merda. Então a gente pode vir aqui pra incomodar eles, impedir deles passar. Santarles da disciplina. Aqueles que vão a guerra com o Santarles da disciplina, fazem sobreviver o olhar severo da imagem estampada na bandeira, ciente que deverão lutar e se jamais debandar. Bom agressor, um bom ataque a guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas. Os malucos dos oito picos. Goblins da noite fanáticos. Esse esquadrão extraordinário de Goblins lunático faz de tudo para cumprir a vontade de Skarsnik, mesmo com seus planos e tramóis mais diabólicos em busca da vitória. Coloca o destino de Bijuna. E Grom pode colocar esse aqui. Rabugice culinária. Todo povoado matei fogueiras acesas e carne quente, caso Grom decida aparecer de surpresa para fazer um lanche. E agora coloca esse daqui para buffar os Goblins. Os Gobos mais malandros e apunhaladores são tão perigosos quanto os Orcs mais musculosos e ferozes. Mais 15% de essência física para todos os Goblins. Mais 5% de liderança e mais 12% de dano da arma para os Goblins de level 7 ou superior. Normalmente a gente não tem nenhum ainda, mas tá chegando lá. Você pode colocar vigor perfeito nesse cara aqui. Os por aí já estão com dano perfurante né. Bom, então coloca esse aqui também com dano perfurante. Esse aqui com antifantaria. Esse aqui com mais armadura. Grande e poderoso, Gobos! E se você me tem nomeado de aranha, ele seria bom para você. Só se você exerce focado em aranhas. Até que é pronto, você libera as aranhas do Wag. Deve dar como recompensa. Aranheiros de lava. Mas vamos aguardar para ver. Se vier até aqui, pode ser que o Albrek nos ataque né. Então vem até aqui, a gente usa o subterrâneo depois. Para ir atacar ele lá. No Vortz. Essa facção aqui é muito boa né. Não ataca ninguém. Se pirata mais. O cara que Ziflin pode melhorar esse tesouro aqui. Aumentar mais 130 da renda aí. Se bem que... Melhor é Grumburgo. 4.160. Ah, é porque a região desagradável aí o custo é maior. Então eu só na próxima turno. Eu posso colocar muralha depois. Tão fácil. Tão fácil. Tão fácil. accents. Pô, fui dormir cedo hoje também. Pô, sexta-feira uma e meia da manhã. Que isso. Tá bom saber Que o Albrecht Tá preocupado em pegar Mucilão Assim ele machuca o exército dele Pra eu atacar ele depois Só apareceu a oportunidade E provavelmente ele vai perder o exército principal dele Porque o Mucilão vai querer atacar ele Esse exército fugir é um problema Um problema nada legal Poderia cercar ele Com o subterrâneo indo pra lá E o Grom atrás dele E olha lá o Albrecht Tomou Mas o Duke perdeu mesmo assim Ok Morreu bastante gente Morreu Provavelmente a gente não alcança ali né Então a gente pode fazer o seguinte Vamos buscar aqui atrás E aqui a gente fecha o caminho Dessa galera É o que dá pra fazer Agora que a gente tem o dinheiro O Gromberg vai pro level 3 É só vai conseguir andar pra cima Passando aqui do lado Ou voltar e atacar essa cidade aqui Que ainda tá conseguindo a guardiação E cair no buscado do Grom O que seria Stream Raiders? É um negócio que a gente tá usando aí Pra fazer a interditividade da live E ficar mais dinâmica Mas no momento tá desativado Porque tem pouca gente online Então não compensa Eu até tirei da tela aí Pra ficar acompanhando espaço É como se fosse um joguinho Que você bota unidades E vai passando as telas Liberando unidade nova Tá legalzinho Eu acho que você jogou uma vez já Não jogou? Com certeza você participou Não tem música isso aí? Será? Silvander colocou ganhando os anões Esse tiro quando a gente foi destruído Então não tem mais nenhuma preocupação Ali em Gromberg Só o Wistland pode atacar a gente agora Nossa Ele tinha dois caminhos Ir pra cima Ou eu vim na emboscada Aqui que ele não tava vendo E ele foi pra cima Ai, chato nildo Já era pra estar indo pro Vortex Não tem que ficar perseguindo esse cara aqui Os Orcs pegaram forte Muito bom Essa tribo de Orcs Tá muito boa Construtor Construiu sobre os ossos e restos De seus inimigos derrotados E ser presente nas regiões E acompanhando a mãe das construções Vai ser de verdade difícil Perigar esse cara aqui Vai ser dineros Vai ser ingresso Vai ser ingresso Vai ser ingresso Vai ser ingresso Quem vai precisar Vai ser ingresso Vai ser ingresso Fino Bom, a gente vai ganhar movimento com o Grom por estar nessa região ali no próximo turno. Espero que seja suficiente para a gente alcançar esse exército de Coti, que eles já estão montando outro aqui. Espera para essa facção estar destruída. E virar eles perderam um pouco de força, então o Tyrion está batendo neles um pouco. A variação de Void é tipo pedir para fazer react de alguma coisa, mas provavelmente eu vou tirar. Porque para evitar o negócio de vir música nos vídeos, vai estar realmente zoando a parte de editar as coisas. Perder minuto de vídeo por causa de música. Caraca, esse cara não vai cair nunca na minha emboscada. Tomando muito com o alcance. Se esse Zork estivesse em guerra com o Marenburga, ia ser top. Marenburga não, Marenburga eles tem guerra. Com os Elfos de Kotick. Os Elfos de Kotick estão chegando ai. Os Elfos de Kotick estão chegando ai. Cogumelo curativo. Tem gosto de defunto, mas gera vida. E esse cara aqui apareceu do nada agora. Provavelmente vai declarar ganha na gente, porque se ele aparecer do nada ele declara ganha. Com os Elfos de Kotick. O que é isso? Grom, vá para perder tempo com esse cara aqui. E agora! Oh, vou me ensinar. Ah... Ah... Onde está o Kish? Vai embora! A gente só perdeu tempo em atacar com esses caras aqui. Olá, Sergeant. O que você quer? Beleza, consegui falar que eu entro em guerra com o Marimburgo por eles entrarem em guerra com o Cotique Aí se esse cara passar aqui eles atacam Nossa, esse cara que tá tenso, hein? Uns demônios de Khor, uns demônios de Nurgle E o Belakor aí, o líder da facção, mas por enquanto ele tá escondido em algum lugar Coloca isso aqui que vai dar a essência física pros Goblins Coloca esse daqui, acho que eu coloquei um javaleiro na real O próximo eu monta um exército de orcs Aurevires perdeu mais um exército, a força deles tá caindo ainda Não sei porque realmente ataquei o Vortex já Eu podia ter atacado até Carcassonne antes Pegar a Bretona inteira pra evitar um ataque por trás Carcassonne me saqueando aqui Eu podia ter muito ido atrás deles antes E o cara continua fugindo Espere que alcance com o exército ali do Goblin O exército ali do Goblin O exército também tá só esperando pra declarar a gente, tá demorando Ah, não vai ter que ir com esse cara aqui não, agora não Mano, no discord, qualquer coisa, não precisa mandar aqui No discord eu falei que eu vejo No discord eu falei que eu vejo Bom, obtivemos o troféu Construtor Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados Fecha ali Fim do Ague glorioso Você concluiu o grito do Ague Obteve seu troféu Os arrastões se dispersaram por hora Comece a acumular reputação pra realizar o próximo grito do Ague Bandeira da sorte Certa vez Niblet serviu de poltrona ao rei dos Goblins Após sobreviver a tamanha aprovação O porto estandarte é prova viva da sorte que a bandeira do pâncer confere aos devotos Chances de contrair item de magia mais 20% Chances de roubar um item mágico pós combate mais 10% Essência global mais 10% Defesa cor para cor mais 1 Que sorte pro exército inteiro E habilidade bandeira da sorte aí pra todo mundo Acho que você alcança né Perfeito O que que a gente ganhou aqui? Top Aranheira de lava e item Snodlings Tem super squig, mas super squig é meio bosta Grande e poderosa guerra Primeiro vamos pegar esse exército finalmente aqui Esse negócio aqui pode colocar pra um lado cantinhoso Vários arqueiros Mas a gente tem aí Goblins suficiente pra servir de escudo Vamos lá Vem vocês pra cá Vários arqueiros Nastes caucas Nastes caucas Taranheiros Vocês tem Espreitar Se esconde aqui por enquanto Vamos lá Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui pra trás de vocês Atirar aqui Arqueiros Atirar aqui Atirar aqui Vem aqui Vamos chegando Estabando Estabando Mata a Elfa com a facção do Grumel Nasty Skulker Nasty Skulker Nasty Skulker Nasty Skulker Nasty Skulker Nossa! Explorou todas as notas! Sinistro! Sucesso! Eles estão em marcha então! Vamos pegar a reposição! Muito bom! Vamos para cá agora! Temos uma atleta para resolver aqui em baixo! Vem até aqui! Vamos atacar a Moscilon antes da gente ir para Bordelô! Porque senão a gente vai ter uma dor de cabeça do caramba com essa corrupção depois! Ainda tem entra-lhe, cara! Você está perfeito de arco! Aqui está o rijo! Vamos pegar okay, o arco! Vamos beber dois mil de renda! Vamos pegar um ouro alarca! Pode ser um rijo! Sabe esta peça? Não! Você, meu querido, vai ter... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Goblins na noite que jogam raid? Que... Isso aqui é novo. Regeneração. Ataque de veneno. Prende os inimigos por 15 segundos. Tira dano de arma. Caraca. Interessante. Vamos começar aqui com... Quatro guarda-carqueiros. A guarnição aqui acho que é válida pra... Segurar aí o que vier... Do norte. Pode colocar um desse aqui também. Zulfeg presa grandão. Zulfeg presa grandão. Belegar martelo de ferro. Visita minhas terras. Por qual propósito? Não sei. O Lashag mandou um ague em Beschaffen também. As coisas estão ficando doidas. E a Krasia tá mandando aí uma incursão. Como eu falei que eles iam fazer. Com o Korhiyo. E como também eu adivinhei. Era só a questão dessa facção chegar perto que eles iam declarar guerra na gente. Ela sempre faz isso. Parece até que é script. Mas vamos lá terminar de matar essa facção do Van Geist então. Os reforços vão vir aqui desse lado. Vamos aguardá-los. Pra que a gente vai precisar. Se bem que a gente pode ir pra cima dessa galera aqui. Pra machucar o mais que a gente conseguir até os reforços chegarem. Se bem que a gente pode ir pra cima dessa facção é que eles são todos etéreos. Então a resistência física deles é altíssima. Me, me, Adam. Moçando rápido. Eu vou soltar isso. Moçando rápido. Se o Doc quiser, nós somos gabeos. O que estamos fazendo? Aperto o Torno da Vale. Me, Liz. Nascido, galóis. Me, Luiz. Teremos que ir pra cá, joizinhosos. Aperto o Torno da Vale. I, I, I. Experimenta? Evangelhão. Ua! Temos que pegar esses canhões ali urgentemente, que estão do outro lado. Vem pra cá vocês ladrinhosinhosos! O que você quer? Não, não, não! Os caras estão até faltando as mórbidas aqui. Ajudando eles! Tudo bem, tudo bem! Precisa! Atenção! O que está acontecendo? Os contatos estão prontos! Prontos! Os caras estão prontos! Quer ir para a sua sede? Os caras estão prontos! Vou matar elas! Os caras estão prontos! Agora o que você quer? Os caras estão prontos! Atender os caras... Veja mais rápido, calma! Veja mais rápido! Não, veja mais rápido! Tente para mais! O que você passa? A shortcut de volta! Deve ser bom! Assim já está expiando, vá fortemente! Continua em termos! Minha구ira é melhor do que Jesus 3. Força aqui! Ele está bem que eu levo. Então acima dessa opção! Já acabou de ter uma olhada. Agora sim, eu aceito. Devia! Via »R Fire«. Não, não, não... Ok, é só pegar os caras de cairnão de mão agora. Vamos lá, explosivo neles, galera. Minha equipe é forte, boss! Vamos lá! Pronto! Muito rápido! Vamos nos ajudar! Nada, Skull! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Dickens! Walford! Corre! Não, não! Eu acho que teria que brigar com essa facção aqui, mas ainda bem que tinha exército perto antes. Ok, pegamos os caras de cairnão de mão ali que faltava. Vem pra cá, pra gente fechar essa galera aqui. Não, não, não! Você é o mestre! Pode tirar todo mundo aqui O general dele está causando pavor na gente Mas a maior parte está caindo E acabou, inclusive Onde está? Onde está? Muito legal Mas muito chata Porque sempre vem te caçar Tipo o holandês voador, surge no mar do nada E vem te pegar Talvez rápido O alivio Destruirmos a facção deles Perfeito Só que o Knocked Tiros também é arrastado pra guerra É porque ele é o suzeirano dessa facção do Shadow Wraith Se vocês vão parcelar, vão perder o Manemburgo Eu acho que é o suzeirano dessa facção Alguém foi atacar o Manemburgo antes deles E a Manemburgo foi destruída Descubra o Poel O Poel O Poel Quem quer viver para sempre? Por incrível que pareça a maioria das pessoas não tem interesse De fato Deve ser uma chatice Ahnn... não tem ninguém em Mucilon Stoppa essa garota! O que o diabo vai conquistar esses garotos? O rei Goblin! O rei Goblin! Oh, eu vou gostar disso! O rei Goblin! O rei Goblin! Eu vou fazer isso! Agora é o tempo! O rei Goblin! 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 A obra que também está seguindo a meta do do rei da baritona, recrutando só arqueiro, aparentemente, né? Hum, eu achei que vocês iam lá pra cima. Vocês viram pela ironese? Na ironese tem guarnição, velho. Aí você vê a burrice da parte de vocês. Vamos ter que deram a mãe de Indiana Jones viajar pelo mundo? Por quê? Só precisa ter o vórtice só, velho. Só um brilho de Morse Lab, não é importante. Vem até... Vem até... Eu tô achando que eles tão indo pra... A menos que o abandone estejam aqui, eles vão querer vir aqui. Mas vamos continuar atacando aqui, Bordelô. Isso aliado de Carcaçone. Se eu atacar Carcaçone agora, eles vão atacar aqui embaixo. Então, a melhor forma de a gente fazer isso... Ah, bicho... O que você pegou pra mim? O que você pegou pra mim? Você tá me enganando? A melhor forma de a gente fazer isso... Eles são mortos! Táticos mortos! Eu não vou conseguir... Eu vou conseguir... Eu vou conseguir... Tem reforço deles aqui atrás? A gente pode jutar o seu reforço primeiro, sem problemas. Você fica aqui, eu vou ajudar aqui para o portão depois. Depois... Esse cara vai estar cheio de arqueiro, né? Os reforços aqui, eles são meio bugados para aparecer, mas eles chegam. A gente está se aglomerando aqui no final. Nós estamos melhor do que eles! Correndo! Correndo rápido! Os reforços estão no final! Os reforços estão no final! Estão no final! Estão no final! Estão no final! Eu vou encontrar você! Estou com medo! Estou com medo! Estão no final! Kyrie! Ele faz mal bitten! Isto é aquilo. Estáagoado! Vamos lá conquistar essa muralha rapidinha Pegar essa bruxa do rio aqui pra invocar o gola lá depois Acho que acabou aqui os reforços, né? Então vem todo mundo ajudar no portão aqui os trolls Exatamente, a pesadeira na cozinha com o Grom, velho Em busca dos tompeiros Se não tiver tompeiro a bruxa fica triste Descobre a bruxa! Descobre a bruxa! Descobre a bruxa! Você vai te matar! Você vai te matar! A próxima bruxa! A bruxa está bruxa! A bruxa está bruxa! A hora de fazer a festa Pegue só eles! back! matar! O que isso depende disso? Eu vou te matar! Vou botar o top para dar uma limpada A gente não precisa subir né, vai só entrar aqui mesmo Vocês também podem ir para cá já, carroças A gente está ali na frente do Albrecht Rondipoles! Elvinstar! Tem uma leve bugada e qualquer lugar que eu coloco o mouse está precisando gron ou pança Goblins! Flatland! Seleza! 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 Onde vai? Seleza! Ascira! Ele vai dar uns bônus cabulosos na minha bruxa Sai daí bruxa, sai daí bruxa, sai daí bruxa Vai lá pegar os arqueiros A paladina está quase nas últimas Glória para o Grom Glória para o Grom Glória para o Grom O que é isso? Estrola segurou a escala do reino... sucesso... Veja só que bela fonte da dama estamos aqui... Mais uns arqueiros ali para os carros de pegar... King of the Gobbles! A escala dele voltou, vai atrás deles... Não sei como é que a galera não desistiu ainda... Acho que agora desistiram finalmente... Não, ainda estamos bem a fim de lutar... O que foi? Não para de perseguir eles... Não, só tem essa galera ali... Tem 600 ainda? Onde tem 600 lutando? Agora acabou... Não sei onde está os outros 600 que falou... Acabou! Um belo... Wallpaper aí, Bretoniana... É o printer, não sei se salvou... Mas enfim... Ok... Agradeço pelos spoilers, Albrecht... Ainda mais pelo... Boa cidade aí... Clam no Lichetana... Embrana essa bandeira é antigo... E dói aos olhos de quem o vê... Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha... Sejam protegidos por um escudo arcano... Martelo e bigorna... Mesmo aqueles que excedem coragem e aptidão militar... Estão sujeitos a derrotas... Hoje o martelo virou uma bigorna... Derrotou Albrecht de Bordelot... Valente... Coragem sana claramente rola um duplo um... Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas... Aqui a gente pode colocar um negócio de... Estrada... Repara o porto... Que a renda vai subir bastante... E... Coloca agora bônus para as carruagens... Ahn... Acho que aqui está em... Incluso já as carruagens pelo visto, né? Ahn... Eu posso bufar os Trolls... Pode ser... Uma coisa... Uma coisa é ser grande... Outra coisa é ser forte também... Mais defesa cor para cor... Mais 5 para os Trolls... Força da arma mais 12%... Essência de projeto por mais 15%... Canalizador arcano... Sempre bom... O meu consagrado aqui do Master Sorcal... Fica aqui na bordinha... É um pouco mais para trás... Bem na bordinha... É bem na bordinha... Pega mais dois desse... Mais dois desse... Vou montar um exercício decente para você... Posso colocar os Javaleiros aqui agora? Vou passar os Javaleiros aqui agora... Vou passar os Javaleiros para perseguir... Arqueiro elfico quando eu for para o outro lado. Espero que o Correo esteja lá em cima mesmo. O mundo todo vai ser cruzado! Mas eu acho que era porque é novidade no canal e sempre dá história um pouquinho. Mas Warhammer, querendo ou não, sempre é o maior número de público que eu pego. Mas é mais pela tarde e noite. Ah, você vai alcançar o Mucelon agora? É sério? Nem fudendo. Nossa, alcançou com dois exércitos, mano. Aí é foda! Só que eu estava conseguindo a guarnição. E pilhou ainda. Então, Correo desembarcou em Mucelon. Não leva até as 6 horas, nem ferrando. Só se tivesse muito movimentado para fazer isso. Ok, Mercadora Bruxa está. Deixa ela passeando aí, velho. Pega mais dois desses aqui. Dois lança pedras. E depois só colocar uns quatro javalis. E o exército aqui está pronto também. Para chutar uns elfos e afins. Mas... Ataque-se daqui do primeiro? É basicamente o Marzers, né? Eita, teu cara é co... O que está lá? O que está lá? O que está lá? O Rob sempre ganha! Lembre-se! O que está lá? O que está lá? E aí, agora a gente fica aqui no silão. Repara aqui a parada. Agora é a hora de bufar os status do Grom Primeiro a gente coloca aqui mais a hora de liderança A voz de um berrante é profunda e penetrante Atravessa todo o campo de guerra Garantindo que os rapazes conseguem ir na chacina Que os goblins não vão correr tão fácil Põe este aqui, precisa tomar menos ataque à distância Não dá pra confiar nele Ele é meio... meio al Meio ag, entendeu? Espertalhão, quer dizer Ok Aqui o Cora e o Vamos fazer emboscada pra pegar ele Pronto, ele não vai querer atacar o musulman Então ele vai querer ir pro porto dos peixão ali Que tá mais fraco Oh, eu vou gostar disso Presença militar de 16 Aqui, tá prela Desde quando surgiu isso aí? Inclusive o regimento... Ah, é 23 o level? É mais um level liberar o regimento renomado das catapultas Então deixa só uma catapulta E quando liberar o regimento renomado, achar uma outra Um basilisco seria muito bom pra gente perseguir os bichos Dos elfos Mas... ok Vamos passar aqui Acho da hora eu tá indo pra uma missão no Falaw Acho que a dona Versailles que eu tô do lado do Pozco de Vieira lutando contra um super mutante de minigun no alto de uma torre Top Acontece Quem nunca se perdeu? O Belegar continua me sacaneando ali, velho Fazendo saques Vai atacar a laionese agora que tem 17 na guarnição Como que você... Ah, você tem que entrar a boca Puta que barulho Tá difícil Tem que trazer outros exércitos pra briga aqui já Recuperou Bom, pelo menos ele tá aí em marcha e é só pegar aí com o nosso Goblin Safra, ele se uniu contra nós Quem alcançar aqui eu vou atrás, velho Principalmente o Coril, porque ele tá no meio do nosso território, né Quando tá só na costa aqui é de boa O problema é quando vai pro meio aqui Acosta neles Esses Gobos tá precisando tomar uma liçãozinha, né Não Taxa de reposição mais 10% pra Goblins Essência física mais 5% pra Goblins Liderança mais 3% pra Goblins Da Greta Da Greta Tá, eu alcance esse cara aqui O que é perfeito Então vem pra cá Tome daqui, Coril Desonrado do postado Quem irá salvar o rei fênix agora? Alastar derrotou o Coril Ganhamos atributos de caminhagem da floresta Imune a atenção da montanha A gente já era imune Mas tudo bem Você pode atacar esse cara aqui Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lâmina foi forjada Em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento De um campeão moribundo Ruína dos humanos Mate os todos que sejam recebidos de braços abertos Pelo falso deuses que tanto veneram Ok Espero aqui em Mucilão Que senão eles vão atacar aqui Ele dá alinhador Caminhagem da floresta E qualquer outro Imunidade e atrição na montanha Ainda não foi suficiente pro Grom pegar o level 23 É melhor a guarnição Melhor a guarnição Melhor a guarnição Agora Eu vou fazer os que eu montei lá Eu vou recuperar a Mucilão Mas daqui a pouco eu volto aí Vai ficar tranquilo Passa o turno Treinador Não se permita descansar Mete vazia Oficina do Diabo Passou vários turnos Em atitude de marcha Normal Estão indo atrás dos orcs Mas eles não vão abandonar a Mucilão Nem ferram Daqui a pouco vai chover exército de elfo de novo aqui na costa Deu tempo de cotique montar todos os exércitos de volta Já era pra eu estar lá Perdi muito tempo caçando exército deles Mas esse meu aliado orca aqui tá brabo de exército Toda hora o cara chega aqui com uns stack Metal pesado Enquanto miol metal Miol massacre Força da arma mais 5% para todas as unidades de infantaria orc Desbloqueou a melhora de sucata E armador mais 10 para as unidades de infantaria orc Barra da afinada Um rimador renomado apareceu em suas terras Enquanto circula pelos povoados Versos vulgares dele Espalha igual a peste galopante Levantando os ânimos dos moradores A ordem pública aumentou Por consequência Ok Ordem pública mais 3 Inclusive aproveitar que eu tô aqui com o Grom Eu enrolei pra caramba Mas vamos fazer a batalha de busca dele Eu sou o Grom Então ok A situação realmente está triste Coloca esse daqui Bom, não tem quase ninguém aqui no Bordelô agora Já que Só que eu não vou conseguir atacar em um turno com eles Não tem quase ninguém aqui no Bordelô Não tem quase ninguém aqui no Bordelô Mas eu não vou conseguir atacar em um turno com eles Não tem quase ninguém aqui no Bordelô O Grom Se eu tivesse um monstrinho pra ter agressor em cerca aqui seria top Vamos Será que o maior amiguinho não empresta aqui uns trocados velho Fazer amizade com os trolls né velho Qualquer coisa que ajude a gente a pisar nos caras lá O profeta verdão que tem a minha mão de fazer uma amizade Liberar a maré verde no mundo aí né velho Faltou 300 Poderia cancelar essa bagagem aqui Como é que a minha renda ficou zero exata velho Como que eu consegui essa proeza Realmente impressionante Então a batalha de busca a gente vai no próximo turno sem problema Bom, o Cor Hill tá vindo aí de novo Vamos aguardar ali em emboscada com você aqui É mestre da matemática A batalha de busca a gente vai no próximo turno sem problema É mestre da matemática Como é que ficou menos 3? Calma, a minha renda estava a 0 A minha renda estava a 0 Aí eu comecei a saquear aqui, ganhei 275 Aí eu comecei a saquear aqui, foi para 0 Essa região não é minha ainda Ah não é minha sim Ah é Coeneres aqui ainda? Nossa achei que era de Carcassonne Está explicado Agora faz tiro Ah é isso ai E a lagartixa que se escondeu no meu quarto Realmente desapareceu Acho que vou ter uma companheira na hora de dormir Pelo visto Emboscador Por cima, por baixo ou pela sombra Esse ai sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos em atitude emboscada Chante de defendeiro de emboscada mais 5% Chante de defendeiro de emboscada mais 10% E o cara está indo lá para uma cidade da direita Ela vai atacar em você quando estiver dormindo Eu imagino que sim mesmo Esse é o medo Esse é o medo Não Orcs, não vão atacar Midland não Vocês estão tão bem aqui Se bem que pode ir lá Taca o terror em Midland, eu taco terror no vórtice Cada um taca o terror de um lado E os Orcs vão arregaçar todo mundo Rouba dentes, carruagem de lobo dos Goblins Depois que os Goblins da noite perseguem e derrotam seus inimigos Só eles sabem que tipo de coisa profana costuma suceder Martelo de Gork Essas máquinas grosseiras lançam rochas com tanta fúria Que seus alvos pensam que o próprio Gork estava os atacando Beleza Coloca Coloca Mestre das lâminas Mais 5 que já está corpo a corpo Não, os capítulos por enquanto estão normais Já contou 2 Talvez tinha bugado no primeiro Eu tenho que manter a minha vó Não Essa é minha terra Renda negativa Foda-se Eu quero ser que não Não Essa é minha terra O jogo não está muito afim de ajudar nisso aqui Ah Só tem arqueiro Como é que a gente apanharia para isso? Tonkara Gromdas e Leia Vem os homens, vamos para a brecha Especialista em cerco Venham homens, vamos para a brecha Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Mas perto que estava level 3 outra vez que eu peguei essa cidade Triste Vem os homens 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 A batalha de busca não tem dinheiro para teleportar Por enquanto não E depois dessa batalha aqui talvez Beleza Vai vir reforço aqui de alguns arqueiros né Vamos aproveitar já para receber eles aqui de maneira calorosa Antes da gente poder atacar os caras aqui Antes da gente poder atacar os caras aqui Ah Fica aqui catapulta Fica aqui catapulta Vocês bombardear Os caras As arqueiras podem ficar aqui Os grandão Vamos esperar aqui A guerra está aqui Você está preparado Prontos para morrer Vem os homens Vem os homens Vem os homens Vem os homens O que você quer? Move rápido Vem os homens Move rápido Vem os homens Nofo Eu quero ir para você Vou tornar o termo Vem você conseguir acertar Meus queridos O que é O que é O que é O que é Não całem Não vai salvar ninguém Não, só atira Pegue esse cara aqui Das Lysk engata a primeira ai Agora ta na hora de atacar uma galera Não, só atira Da pra vir aqui né Tirar a flecha dos caras Colocam essas pedras aqui O outro ir mais pra cá O outro ir mais pra cá O urboss O urboss O urboss Não vai ficar Corta rápido Cora Corre 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 Deixa que o bazar Espegue esse aí Que ele é rápido pra caralho O urboss Pelo menos O urboss O urboss O urboss O urboss Ele tá aqui Aroboss O urboss O urboss O urboss Vá! Os garotos estão prontos! Certo! Não deixe-nos! O que você diz! O que você diz, Boomer! O que você diz, Boomer! Os garotos estão prontos! Os garotos estão prontos! Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! O Senhor Deus caiu! Beleza! Vamos lá! O Basilisk está perseguindo ele aí? Continua aí, meu querido! O Algo! O Algo! O Algo! Atenção! É uma boa ideia ficar aqui! A gente está tomando magia das feras... A gente está fazendo o trabalho aqui! Cadê essa senhora das férias aqui? Está enchendo o saco Ainda não apareceu a caverinha aqui? Não! Sai! Vá! 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 Só cancelar atrás é bom! Vá! 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 É só estético, não dá nenhum debuff Ou buff Sentai! Caralho! Atenção! 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 Ah! Está com os Arqueiros, você também vai para cá! Atenção! Esqueça! Atenção! Os jovens! Os jovens! Os jovens! Os jovens! Os jovens! Tinha que ela pegar essa senhora das feras Tá chato essas magias O base está batalhando o portão, se aquilo quebrar vai ser maravilhoso Tinha a batalha Aqui vamos O general alcançou ali o carinha deles Tinha a batalha Vamos lá! Tinha a batalha Não quer a batalha Tinha a batalha Tinha a batalha Tinha a batalha Tinha a batalha Vai apagando Aqui já vamos Nossa Baselis quebrou logo isso Preciso de você lá na frente Podcast 94 98 É isso aí beleza Entrou Bás communicating Os poderes de Infantaria aqui vão chutar meus organos com certeza Vamos correr para conquistar a torre deles aqui no meio Vamos, vamos, vamos A torre das vacas está morta! A senhora está morta! Vigens, vamos para a torre das vacas! Os garotos! Vigens, vamos para a torre nossa! Vigens! 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 Não sei se pode sair fora daí, porque a situação ferrou um pouco para vocês. Vigens! 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 É isso! Vamos pegar ele! O que? Vigens! 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 Você está prontos? Picos, é hora de acelerar! Corra, garotos! Pega-se rápido! Por favor, mais um! Não posso tirar todo mundo aqui, senão a gente vai perder a torna. Pega-se! 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 Vamos ver aqui como é que estamos. Mais um grupo de arqueiros que a gente bota para correr. Vai lá, Baslisco. Vamos deixar a galera subir aqui. A Cavaladeira do Reino. A Cavaladeira do Reino. Vai conseguir tirar os paladinhos deles daqui. E acabou. Vai dar a vaca e a Suprema. Baslisco se alimentou bem. 119 quilos. Bichinho lindo! Perdi um ar grandão de escudo ali, infelizmente. Mas tudo bem. Eu preciso manter meu arqueiro. Não! Eu preciso manter meu arqueiro. Não! Eu preciso manter meu arqueiro. Não! Eu preciso manter meu arqueiro. Eu preciso manter meu arqueiro. Porque eu vou que o que é feito. Encontre meu arqueiro, você vai ter minha arqueiro. Não! Eu preciso manter minha arqueiro. Agora eu não vou ter uma arqueiro. Mas tudo bem. Então a gente vai ter uma arqueiro muito pra você. Mas é normal, se demorar muito para atacar o Vortex aí tem milhões de incursões. Tem que liberar o Arca aqui e a gente vai atacar tranquilo com esses 3 exércitos. uenco O que é a verdadeira? O que é a verdadeira? O que é a verdadeira? Naquela cidade é bem fácil de defender porque tem a torre do meio e se você começar a perder o território do meio você pode recuar para a parte mais alta ali e defender ali no gargalo, que só tem uma entrada. Então com tudo isso de arqueira ali seria mega tranquilo, ainda mais com dois escudeiros para segurar o que vier. Aliança Militar não, nossa eu ia me arrastar para muita guerra, a aliança de defesa a gente até vai, que é o que a gente está no momento, mas fora isso já está bom. Ok, agora tem a facção de carcaçona que com certeza não gosta da gente, opção rampírica por osmose aqui está fogo. Agora é o momento. Vamos fazer sua batalha de busca agora que a gente tem dinheiro, depois a gente pega esses exércitos de eau que está aí. Nós vamos ter um descanso por sombra. Aqui já vai dar 12 horas de live. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A câmera dessa aqui também está muito boa, eu não lembrava que era boa. A câmera dessa aqui também está muito boa, eu não lembrava que era boa. Mas a do coelho já é melhor. O Dratmer pode derrubar os gigantes lá. Ahn, se os gobos estão com vantagem de montar a grande ai né Pegar esse gigante aqui só pra começar, pegar pra prender, um machado desse tamanho deve dar pra derrubar um gigante né Grom, a iluminação dessa batalha tá legal Acerto o dedão do pé dele, talvez não dê E aí E aí E aí O gol ficou preso, já tá chegando ajuda Grom E aí 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 O que é isso? Apenas 5! Apenas 7! Apenas 7! Apenas 7! Apenas 7! Apenas 7! O que é isso? Apenas 7! Apenas 7! Apenas 8! O que é isso? Apenas 8! Apenas 8! Pronto! 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 Vamos lutar! Pronto! 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 Vamos lutar! Quem deixou aquele gobo fun de Squeege fugir? Onde ele arrumou aquele montão de Squeege? É... Chegou aí Um monte de Squeege pulando, para lá e para cá agora Os squids vão pegar essa galera aqui, então não precisamos nos preocupar. As aranhas não vão fazer nada. Não vão ver nada aqui, bicho. Não vão ver nada aqui, bicho. Seja pronto para a guerra. Pegue a guerra! Vamos lá! Seja rápido! Seja pronto! Para a batalha! Não! Escaras ali que chegou. Já morreu na nossa campanha, mas... Seja bem vindo, Escaras! E-smash! I'm going to impress Gonk! I'm going to kill him! I'm Grom's guards! I need to know him! Snatch! Great home dead! Tap my treasure! Tem um Super Squig explodindo? Igrom recuperou a sua vida inteira, já com a cora do ague e a regeneração E-smash! 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 Sticker! Moving fast! I'm going to kill you from the monster I can't do it! I'm going to kill you! I can't do it! I can't do it! I can't do it! Correu! Linda! Beleza, vamos pegar a posição! Esmaga a capaceira. Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos desprevenidos. Derrotou o Skarsden. Chance de sucesso de emboscar mais 20% e de defesa também 20%. Machado é nosso. Grom usa o famoso machado Morde Elfo como um cutelo de açougueira para fatiar pedaços deliciosos da carne dos adversários. Crescimento mais 5 para todas as províncias, dano perfurante mais 40. Bons quanto infantaria mais 15 e habilidade machado do Grom. Só que só chega no próximo turno. Bônus de investida. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até a chance de caminhar sob seus pés. Já que você só fica na carruagem louco, né? É para chegar chegando. Dois exércitos full de Elfo. Mais ou menos full. Eu vou aceitar o desafio, viu? O outro que não está em marcha, mas esse aqui se eu matar vai morrer todo mundo. O imortal Grom! Só a unidade básica, saqueador liriano, arqueiro básico e guarda marinha tem. O que os reforços vão aparecer daqui de cima? É ali que a gente tem que ir primeiro, velho. O que os reforços vão ficar escondidos ali no canto esperando? Tá bom. Não vou reclamar. Então fiquem no cantinho esperando. Vamos lá pegar uns arqueiros. Vamos lá! Vamos lá! O resto vai ficar na defensiva, por enquanto. Nós estamos perdendo eles! Vamos rápido! Vamos rápido! Ah, ah! Vamos rápido! Tem até um Stunning Ring aqui, velho. Viva Trollhang! Viva Trollhang! Trollhang! Tá, Bruce! A Bruce tá chegando aí... Tá, Bruce tá chegando aí... Viva Trollhang! O carro com drogas! Não, 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 não! Estou indo rápido! Jogando! Descubra! O que você quer? Descubra! O que você quer? Descubra! 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 Escrub doesn't fall! Acontece! Vamos lá, lês! Estarmos prontos! Viva-se! 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 Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! As melhores batalhas na terra! Viva-se! 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 O que você ataca alguém no Marns era só resolução automática? Não veio por mod isso antes de se batalhar em ilha. Eles decidiram vir pra cima agora aparentemente. Eu sou melhor do que Deus! Onde foi que ele foi? Eu sou o que ele foi! Ok, todos mortos por aqui. Como eu não vai sumir o exército inteiro eu não preciso matar o general porque aí não vem um de vida cheia depois. Preparam que daqui a pouco vem a chuva aí, a gente vai sair correndo em cima deles antes. É só posicionar aqui os nossos trolls direitinho. Lugging! Oh, please, please! Robbed upon! Floaty kill! Jump in! Oh, river! E sobe o contador de kills. Agora sim a gente chama ele. Jovem! Roo! From dead! I'm a killer! He-he-he-ha! Rani! Don't want it! É do fim Mocos empelgóvalók meleguek! Abadolók melegu! Istenek elmievek! Nós estamos encerradas! Vamos lá! Vamos atrás! Compróvulores! Os plainos não somos o poderoso! Os banais não estão! Estão! Nós somos de um truco para e morrer! Nem machucaram o exército Obrigado bruxo do rio que matou 300 Esse aqui está em marcha que a gente atacou eles Não dá para falar 300 Não dá para falar 300 Beleza Foi em reposição Esse exército foi Aquele ele não vai alcançar infelizmente Corão do comando Corão do comando foi usado em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus sujos a sentirem uma coragem inabalável Os imortais Orques negros Os imortais são o maior grupo de orques que já existiu Geralmente servem como guarda-costes do gringor Arrastão dos presas partidas Já valeram os orques grandão Os maiores mais malignos e mal humorados dos grandão Este arrastão de elite vai te esmagar e pular nos pedacinhos depois Os matadores carmesim Armado até os dentes e pronto para briga Este engenho de orques negros de elite Traja notórias armaduras avermelhadas O gron pode colocar agora a força da arma Bruxa liderança Bruxa liderança Hummm... Tira isso daqui na real O que será que ele te quer ser ilsifiais? O que será que ele irá lhe fazer? Ele alguma coisa 하�ードarias Segimento de orques negros com 2 machados de 2 mãos é estiloso Os caras são bravos O que será que ele vai manter? O que será que ele vai manter? Melhor a Moussillon ai que eu preciso de guarnição nessas fronteiras aqui Melhor aquele ali Grumburg Muralha Tá meio sob ameaça ai Esse aqui é um berserker na real, não precisa não Eu preciso construir um negócio de movimento Aqui não dá ainda, precisa ser level 3 Enfim, precisa ser um negócio de movimento em todo lugar E aqui, tira esse aqui que eu vou construir um negócio de ordem pública Aqui eu vou colocar a guarnição depois Passar aqui o ultimo turno de hoje Os skin e piratas são muito de boa, eles não atacam ninguém Aquele cara ali, o Half Dead Tá na costa do Vords, eles não atacam ninguém Nunca vi essa facção atacando alguém Sempre fica parado ali Só revolta lá na crássia, fala o que aconteceu aqui E pede perdão pelo vacilo Na Midland a gente tá fudido, brigando com o Orc Homensfera, os demônios do Belacor Essas unidades de skin e piratas pelo menos tem uma skin legal Eu achei legal Os deuses tão furiosos, não vou pagar tributo não, bicho Ah não, melhor pagar vai Tá, vamos salvar aqui e continuar outro dia Tchau, tchau Tchau, tchau